Música Boa noite, gauchada do Rio Grande, amigos de todo o Brasil. Hoje, nesse finalzinho de maio, inverninho chegando, já estamos assim botando lenha no fogão e fazendo um mate novo. Estou recebendo uma gurizada flor de especial aqui das bandas de Viamão, da grande Porto Alegre, Juan Rocha e Patrick Reis. E o veterano Marcelo Caminha, esse sabe tudo, experiente compositor, instrumentista, um violeiro de mão cheia. E ainda Daniela Salete, ela que está fazendo um filme, um documentário especial sobre a fábrica de gaiteiros do Renato Borghetti. Um projeto fantástico. Mas vamos começar com músicas. Está aí a gurizada de Viamão, metendo gaite e violão e força no gogó. Viamão, metendo gaite e violão e força no gogó. Vem cá sentar do meu lado, vem tomar um mate amargo e comigo prozear. Vem falar sobre o teu dia, tuas lutas, tuas glórias, teus feitos da história, feitos pra eu cantar. Quantos mistérios, quanta beleza e toda certeza que a partir de ti o mundo se fez. Tu és mulher, és uma poderosa guerreira, fiel e companheira, fiel e companheira. E eu que acreditava que tu eras minha sombra. Descubro que sou onda, pertencente ao teu mar. Vejo tua profundeza e a imensidão para admirar. E peço a Deus, uma vida aparente navegar. Eu sei que às vezes o vento sopra forte, nos tira do norte. Mas sei que o nosso amor é de porte, como um casco de navio de guerra. Mas quando piso em terra, sei que tu também estás lá. Pois tu és terra, céu e mar, tens o brilho do sol para tudo iluminar. Pois tu és terra, céu e mar, tens o brilho do sol para tudo iluminar. Tens o brilho do sol para tudo iluminar. Luan Rocha e o nosso amigo Patrick Reis. Outra composição tua, Letra e Música. Letra e Música, dedicada à minha esposa e a todas as mulheres. Ah, vai retificar agora. Vocês viram, né? Saiu assim, vou cantar para a mulherada. E a esposa dele estava aqui assistindo e eu acho que ele mudou o texto agora. Deixa eu colocar aqui uma menção honrosa à sua pessoa. Ganhador do primeiro lugar do troféu juvenil Henrique Landim, lá no rodeio do Morro Grande. Isso. Ah, tem lá um concurso de música no Morro Grande. Tem, tem. Eu já fui muito baile no Morro Grande, rapaz. Dá uns baile logo de especial. E eu estava olhando também aqui com o Patrick. O Patrick, primeiro lugar em Gaita Piano, no rodeio artístico cultural da Armada Grande. Rapaz, esse missioneiro aí já está premiado. Vocês dois estão começando bem. E festival, já participou de algum festival de música? Festival, participei recentemente do festival que acontece ali no Boteco Tchê, ali na Cidade Baixa. Ah, é um show muito bacana. O pessoal promove bastante ali. Isso, isso. Ali, acompanhado pelo grupo Quero Quero. Vou participar novamente agora, mês que vem. E como é que é esse negócio de se participar de eventos pela internet, é isso? Isso, no caso, eventos de TVs da internet, no caso. Algumas TVs da internet eu já participei delas. Como é que se faz? Grava, manda para eles um vídeo. Isso, no caso assim, eles combinam com a gente, dia e hora da gravação. Pode ser no estúdio. Teve uma gravação que foi no Rodeio de Porto Alegre. Mas é uma boa oportunidade, né? Isso, com certeza. Fica na rede lá rodando, tu pode pegar aquele link e passar para o pessoal conhecer tua música. Sim, sim. Uma boa forma de divulgação, né? Quando a gente publicou na nossa página, teve um aumento significativo de curtidas e pessoal que acompanha o trabalho. Que maravilha. Tu escolheu agora, Batendo Água, aquela canção maravilhosa que o Luiz Maurenco faz sucesso em todo o Brasil. Tentar fazer sem deixar o Maurenco muito apavorado. Tu te cuida, Luiz Maurenco, que o Juan Rocha agora vai. Mostra, Batendo Água. Tentar fazer sem deixar o Maurenco, que o Juan Rocha agora vai. As a ter noite em meus ombros sombriando casa, longe das casas ombriadas, barro e cabem. Faz tempo que eu não emalo meu bolso inteiro, nem auru as asas da noite é pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando o tino, das quatro patas dos olhos me deixando o frio. Troca um compasso de orelha, que o Juan Rocha agora vai. Troca um compasso de orelha cada pisada, no mesmo tranco da Várzea que se encharcou. Topa nas obras sombreiras e em outros ventos. Aguantar as chuvas de agosto que Deus mandou. Meus olhos no garro da noite o céu escuro, tudo que a noite escuta é o seu clarim. De patas batendo na água depois da Várzea, freio e rosetas de esporas no mesmo tri. Falta a distância, de pago e sobra cavalo. Na mesma ronda de campo que o céu deságua, que tem um rumo de rancho pras quatro patas. Bota seu mundo na estrada batendo água. Porque se a estrada me cobra pago o seu preço, me desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por tanto. Porque se a estrada me cobra pago o seu preço, me desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro. Estou recebendo Daniela Saleto, que com o Renato Borghetti, mais um produtor que ela vai agora informar, estão mostrando esse projeto revolucionário no Rio Grande do Sul. Fábrica de Gaiteiros, que reúne crianças, pensadores, ativistas e uma fábrica. Uma fábrica de acordeon maravilhosa. Seja bem-vindo, Galpão Nativo, Daniela Salet. Que prazer te reencontrar, que prazer te reencontrar aqui no Galpão. Continua linda, hein? Maravilhosa. Ai, que coisa boa. Nós estávamos lembrando antes de começar a gravação que Tempos do Musicanto também se foram. Um festival maravilhoso. Lindo, lá da minha terra, Santa Rosa. Estive lá ainda o ano passado, numa mostra do Musicanto. E estive também na Fena Soja. Santa Rosa permanece, ó, intensa na programação cultural. Isso é um orgulho pra gente que é de lá, daquela região. E tu, dedicada agora... A produção audiovisual independente. Exatamente, Elton. É verdade. E você falava da fábrica de Gaiteiros. É lindo demais, né? É impossível a gente não se apaixonar por esse projeto. Primeiro porque é um projeto social. E depois cultural e histórico. Porque está lá no museu a história toda do acordeon no mundo. O Renato é muito caprichoso e acredito que é uma referência no mundo hoje. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Por quê? O que aconteceu? Renato Borghetti se deu por conta que a arte dele, ele é considerado um dos grandes da Gaita Ponto no mundo, que a arte dele poderia não se perpetuar. O que aconteceu? Ele decidiu, ele decidiu, não, nós temos que fazer algo exatamente pra construir... Algo mais além de tocar. Algo mais além de tocar. E foi o que ele fez. Gravou o seu nome. Primeiro ele se deu por conta que as fábricas haviam diminuído muito. Nós já tivemos no Brasil cerca de 30 fábricas de Gaita Ponto. Diminuiu muito. Então ele foi atrás da produção das fábricas. A Rosa teve uma, né? É Danielson, não era? Danielson era linda. Era acordeões e bandoneões. Exatamente. Muito bonita a fábrica. Ou seja, aqui na Serra Gaúcha tinham inúmeras, né? É verdade. Inclusive as famosas, toda a skin que todo gaita gostaria de ter. E aí a fábrica deixou de existir. Agora parece que estão relançando novamente. É, mas por um motivo ou outro, elas fecharam, passaram a produzir outros produtos. Enfim, o Renato decidiu, então, vamos fabricar as gaitas. E é claro que ele se preocupou muito com a formação de novos gaiteiros para gerações futuras, né? Gaiteiros como esses meninos aí. Claro que lá na fábrica do Renato Borghetti as coisas começam muito mais cedo. Dos 7 aos 15 é o tempo das aulas dos alunos, né? Tu talvez tenha essa informação, né? Pessoal que não conhece. Renato Borghetti ali na Barra do Ribeiro, às margens do Guaíba, aproveitou já um prédio histórico que tinha ali desativado. E com a sua filha, que é arquiteta, resolveram restaurar o prédio e contar a história da Gaita Ponto no mundo. Ali dos cachilhos, das palhetas, tudo, detalhe por detalhe, feito artesanalmente. Isso que é lindo de ver. É uma aula maravilhosa. É uma aula maravilhosa. E é bom demais tu saber como tudo é uma fábrica autossustentável. Tá caminho, assim, de ser 100% autossustentável. Tem, tem o site, né? Para o pessoal visitar a fábrica de gaitaíros, né? Tem, tem o site.com.br. Até porque existem várias cidades que estão no projeto. São 8 escolas. Hoje, são 8 escolas em 7 cidades. Duas aqui em Porto Alegre. A primeira delas foi em Guaíba, lá onde foi a sementinha de todo o projeto. O filme mostra lá a escola, inclusive, onde tudo começou. Depois, tem a fábrica no próprio prédio, esse restaurado lá na Barra do Ribeiro, onde funciona a fábrica de gaitas e as aulas também funcionam lá. Tem em TAPES, em Butiá, em São Gabriel e em Bagé. Nós fizemos esse circuito todo com o Renato. Tem algumas coisas importantes nesse projeto. Primeiro, a sua região. Digamos, a região de Santa Rosa, Vacaria. O pessoal quer levar à escola. Fala com o Renato Borghetti. Veja uma maneira de trocar em ideias para que essa região tenha também a sua escola. E a segunda parte é quem tem criança com iniciação musical e gostaria de ter acesso à escola. Pode procurar um desses municípios onde já existe a escola. Ou até mesmo chegar na prefeitura, na escola local, nos trejeitos. Vamos ligar para o Renato Borghetti e trazer esse projeto para a nossa comunidade. É uma transformação que acontece nessas comunidades. Claro que existem regiões onde a Gaita Pontos já era tradicional, como falamos em Bagé, falamos em São Gabriel, mas em outras cidades... Acho que a escola fomenta muito mais interesse. E o envolvimento da comunidade no projeto é algo que toca demais. A gente pode olhar, sobretudo, os festivais de música. Tu, que é de uma cidade, de um grande festival com Santa Rosa, onde existe um festival, fomenta que o autor apareça, que as pessoas criem músicas, criem-se novos estilos musicais. E a Gaita Pontos faz a mesma coisa. Ou seja, aquela criança que ia sonhar... A gente sempre encontra um amigo e dizia, ah, o meu sonho era tocar Gaita. Se tiver uma escola, esse sonho se realiza. Não tenha dúvida. E muitas crianças que a gente entrevistou e conversou nessa viagem com o Renato, diziam exatamente isso. Eu via o Renato e ficava admirando como fã e tudo mais. Hoje eu posso tocar do lado dele e posso me imaginar, no futuro, ter uma profissão e ser um profissional como ele. O Renato Borghetti, que tocava aqui no CTG 35, aos 13, 14 anos. Seu pai, Rudi Pedro Borghetti, já era uma grande personalidade do tradicionalismo. E hoje o Renato Borghetti é conhecido no mundo inteiro. Com seu acordeon, com a sua simpatia e, sobretudo, com esse compromisso de escola, que é uma coisa que remete à formação. Não é algo tão simples. Ele está escrevendo a história com crianças, com jovens, que vão perpetuar a arte dele. Verdade. Inclusive, foi criado um método específico que funciona dentro de todas as unidades da escola do Renato Borghetti. E é fantástico. Por quê? Porque a criança, aprendendo através daquele método, uma vez que o ensino da gaita normalmente é oral, é de pai para filho, de professor para aluno... Até então, a parte literária, a parte de escrita musical era muito rara. Muito difícil de se encontrar uma biblioteca ou um site ou alguém que remetesse a gaita de botão, a gaita ponto, que a gente chama. E o Renato Borghetti teve essa preocupação de transformar isso num método, uma escrita. Então, ou seja, não é só aprender a tocar gaita, é ler, é construir essa inteligência musical. E mais do que tudo é levar para casa. O aluno leva a gaita para casa, porque existe essa possibilidade, e com o método Estudo em Rádio. E a gaita é fabricada ali também. Lá na Barra. É linda, né? Nossa, bonita demais. Isso é para o bairro desde a madeira. Que tipo de madeira? A madeira tem que ser daqui, ou seja... E a madeira de eucalipto, né? É, eu vou ter que tirar o chapéu para o Renato Borghetti. Tira, porque ele merece. Parabéns. A TVE, hoje, após o nosso programa, vai mostrar esse filme. Vai mostrar o filme da fábrica de gaiteiros. É algo que nos orgulha muito e eu tenho certeza que o público vai se encantar. E vai ter gente que vai ligar para querer uma escola no seu município. Eu não tenho dúvida, Elton. Que maravilha. Juan Rocha, Patrick Reis, meus amigos de Viamão. Estamos hoje aqui com essa querida amiga de Santa Rosa, a Daniela. E de Cândido Godói. Eu sou lá da região toda. Também quero agradecer a presença de vocês três, mas, sobretudo, os guris. Deixem o contato para quem quiser levar o show da dupla para alguma festa gaúcha. Bom, o nosso telefone de arreio é 8569-591. Quem estiver interessado em saber um pouco mais da gente, tem no Facebook a página Rua Rocha Patrick Reis. Entra lá com o nosso trabalho, com os contatos, estão todos lá. Só chamar a gente que a gente vai. Maravilha. Os guris vão ainda nessa despedida cantar mais uma marca com assinatura de Juan Rocha. Oi, galera! Tô se bolhando umas cobras na toiceira do Mataga, onde o índio velho se afrouxa e relincha o bagual. Tô se olhando umas cobras na toiceira do Mataga, onde o índio velho se afrouxa e relincha o bagual. O perigo tá solta, é perigo macanudo. Rebolei o reio, velho, faça cobra cascavel e entra no brumo. O perigo tá solta, é perigo macanudo. Rebolei o reio, velho, faça cobra cascavel e entra no brumo. Dei ouvindo os guatos lá no morro da tabera. Perigosa cascavel vem cruzando o morro, vem descendo a serra. Dei ouvindo os guatos lá no morro da tabera. Que campeã de Deus avança e não há quem avança quando a língua toca a terra. Que campeã de Deus avança e não há quem avança quando a língua toca a terra. A parte gratificante de se apresentar no programa de televisão nativo e de pesquisa e de produção é que a gente fica conhecendo toda a produção dos músicos, dos pensadores, dos poetas. Hoje recebo a visita de Marcelo Caminha, de Bagé, 13 CDs, 2 DVDs, um livro e muita música. Um projeto fantástico. Vocês vão ver o CD que eu tenho aqui do lado. Que traz aí uma sonoridade que nos recorda os anos 60. Mas ele vai falar sobre isso depois que ele mostrar o pau da enchente. Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vamos, senhor! Esse é o tal pau de enchente. Vai trancando, vai agitando, mas vai botando todo mundo na dança. É mais ou menos por aí, meu amigo Elton Saldanha. Seja bem-vindo, rapaz. Muito obrigado. Eu queria tê-lo aqui no Galo, eu queria tê-lo aqui no Galo Pão Nativo, agora com um projeto totalmente de recuperação de um estilo musical que até então o pessoal havia esquecido. Eu sou muito contente com esse trabalho. Por se tratar, principalmente, do meu trabalho, por se tratar, principalmente, do meu disco, o pessoal que acompanha a minha psicografia, os lançamentos que a gente tem produzido nos últimos anos, vai ver que este disco é bem diferente. Por se tratar, principalmente, da questão, que, via de regra não é adaptada ao violão, vamos dizer assim. Não se usa vaneira, vaneirão, essas coisas no violão como corriqueiramente. No violão é das longas dos chamamentos. No entanto, sem o violão é difícil fazer isso. Perfeitamente. O violão é que cria a estrutura básica do ritmo. Exatamente. Você só não usa fazer solo porque o acordeão terminou patrolando. Isso, exatamente aonde eu gostaria de chegar. Então, a presença do violão é muito forte na rítmica, na música, inclusive, dançável do Rio Grande do Sul. Na base de tudo. Mas não na linha de frente. Então, eu fui buscar para a linha de frente, baseado, como falei antes, no trabalho já feito em décadas passadas por Antônio Duarte. É, eu vejo muito o pessoal dizendo, nós estamos fazendo um resgate. Às vezes, o resgate de algo que não está quebrado nem esquecido. Às vezes, o pessoal fazia resgate e não resgatando. Isso, sim. É ir buscar algo que não está sendo utilizado, mas que é a base de tudo que se faz de música no sul do país. Sobretudo, numa levada que hoje o Brasil inteiro escuta, que é vaneira. O pessoal fica escutando sertanejo, achando que é sertanejo. Não. Aquilo ali é vaneira. É vaneira. Com acordeon, guitarras, com violões. É música do sul legítima. E este é o resgate que passa lá pelo Antônio Duarte. A gente pode dar uma pesquisada no folclore, escutar nas habaneiras, que passa lá por Cuba e que vem baixar aqui no Brasil. Mas esse jeito de fazer música passa pela mão do Antônio Duarte. Uma levada com um instrumento também que remete ao country music. E eu me lembro, quando criança, o meu sonho era ter um violão desse de perto. Teve um brasileiro que chegava aqui, que era o Del Vecchio, e antes tinha um americano, né? Um nacional, aquele todo de metal. Coisa muito bonita, né? E esse instrumento a gente pesquisou juntamente com o Anderson Louse, que é um grande luteiro brasileiro, que tem a sua oficina em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Estou mais feliz de saber que um brasileiro do sul está fazendo um instrumento de uma qualidade fantástica. E eu queria ser o mais fiel possível a este registro, trazendo justamente, Elton, esta musicalidade de décadas passadas, porém sem querer imitar ninguém. Porque o primeiro momento desse disco foi regravar obras do Antônio. Mas aí eu suspendi a ideia e resolvi compor as músicas. É, mas, digamos que a contribuição é maior. Além de resgatar o estilo, você cria em cima dele, né? Porque eu não me senti nunca à vontade para tocar do jeito que ele tocava, que era um jeito só dele, né? A gente já mistura um pouco com outras coisas, né? Alguma coisa. Então, e o violão, como eu estava falando, foi feito para a gravação do projeto, do disco. E a capa do CD, o pessoal estava mostrando aqui, ó. A capa é do Tadeu Martins. Do Tadeu Martins. Grande. Um companheiro missioneiro, um grande artista prático. Grande artista. Maravilhoso. Outro homem da pesquisa também. Perfeitamente. E o título é Com o Violão Também Se Dança. Isso é uma composição tua. Aí, eu, através de inspiração também, ou de aventura, porque eu não sou letrista, né? Eu mal me defendo tocando violão. Eu fui fazer uma letra que resumisse a ideia, mais ou menos, e a gente fez uma música chamada Com o Violão Também Se Dança. Então, vamos ver. Com o Violão Também Se Dança. Cadê a Gaita? Perguntaram certa feita, quando eu tocava num fandango de galpão. Falei de pronto, não estranhe companheiro, porque o baile hoje é só de violão. Ele que veio lá dos povos da Ibéria, ter português e espanhol forjou essência. É o companheiro inseparável do gaúcho e faz a festa nos galpões desta querência. Embora traga no seu timbre o lamento de um povo heróico que empunhou a daga e lança. Sabe que o Tauro também gosta de um floreio, de um violão quebrando tudo no compasso da festança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. E com isso vamos dançando, meus amigos de casa. Bem no compasso do violão gaúcho que é mais ou menos assim. O aço das cordas moldou o estilo campeiro pela dedeira de um certo Antoninho Que aqui no Pago há muito tempo nos mostrava o som gaúcho tirado do velho pinho. Seja polquinha, bugio, chote ou rancheira, enchendo a sala no compasso do bordão. A indiada sabe que este nobre instrumento faz alegria da gente do meu rincão. Embora traga no seu timbre o lamento de um povo heróico que empunhou a daga e lança. Sabe que o Tauro também gosta de um floreio, de um violão quebrando tudo no compasso da festança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. Também se dança, também se dança, se a festa é boa com violão também se dança. Com violão também se dança, eu quero ver essa dedeira aqui, só um pouquinho. Rapaz, está aqui algo, não sei se o pessoal da câmera vai poder mostrar, que é muito raro de se ver hoje. Tocando com esta pua, o pessoal põe no dedão e manda bala. Antigamente o pessoal que fazia música country usava, porque as cordas de aço, porque tem que solar com o dedão. Na verdade não é a minha técnica, nunca foi, porque eu sempre toquei com os dedos. Mas para esse bordoneio faz um bem. Pois é, eu passei mais ou menos uns três anos antes de gravar o disco, treinando para chegar nessa condição. E como a corda de aço e muito do bordoneio, por uma questão do violão, com certeza, é um baita recurso. E você usava muito a dedeira, você usa até hoje, mas na época mais ainda. Eu lembro que nós assistimos a um artista muito famoso na fronteira, nós íamos no circo e lá era o teatro. Então, está vindo aí o fulano de tal cantar, e ele usava uma dedeira. E tinha um amigo nosso que queria mostrar mais intimidade com o artista, e nós não tínhamos acesso. E ele dizia assim, olha, eu fui lá no camarim, dedeira de ouro o homem usa, corda de prata e o estojo do violão é tudo aveludado. E aí eu fiquei imaginando, porque aquilo ficou na minha cabeça durante muitos anos. O homem tem uma dedeira de ouro, tu imagina. Vamos ver se a gente chega nesse ponto aí, não é? É, vamos, coleções, não, aí já vamos botar uns diamantes, cravejados diamantes. Já vamos fazer um floreio. Tinha esse violão aí, tá bonito, que peça maravilhosa. Que joia. A música chega como na tua infância lá, porque tu é de Bagé? E daqui a pouco eu quero saber dessa história, como inicia a tua musicalidade. Chega naturalmente, porque a minha família, antecedentes, não tem nenhum músico. Eu comecei... Para ovelha negra da família. É, mais ou menos por aí na época. É, segura isso aqui é violão aí, não quer estudar. E eu literalmente passava o dia todo tocando violão, né? Lá em Bagé, passava direto. Aí com 13 anos comecei a dar aula de violão já. Comecei com 7 ou 8 estudar violão. 13 anos já? Com 13 anos foi o meu primeiro emprego, minha primeira profissão. Eu dava aula de violão na escola que eu estudava. Eu estudava de manhã e dava aula de tardezinha, de noite, assim. Aí com 14, 15 anos comecei nos festivais. Em meados de 85, por ali, comecei nos festivais. No festival nativista lá de Bagé. Na Semana Crioula Internacional de Bagé. Semana Fantástica. Sempre foi referência dos eventos do sul do país, a Semana Crioula de Bagé. Então, nesta época, Bagé era um referencial de grandes músicos, de encontros de grandes músicos em janeiro, quando havia Semana Crioula. Tu estivesse por lá certamente nesta época. Jogo Madruga do Arte me recebia sempre por lá. Lá eu assisti Lúcio Anel pela primeira vez, que aquilo foi, para mim, uma impressão espetacular. Eu acho que foi, inclusive, aí que eu comecei a efetivar o meu gosto pelo violão. Também, né? O Gilberto Monteiro, o Jaime Caetano Brown, etc. Senair. Gilberto Monteiro ia muito. E o Jaime também narrava. Às vezes fazia grandes espetáculos lá, improvisando tudo, né? Perfeitamente. Então, eu tive a oportunidade, Elton, de conviver com essa geração de vocês. Maravilhoso. Que abriu picadas para todos nós, né? Digamos que está aí os esteios de quase todas as tendências. Perfeitamente. Da pajada, do violão, do acordeão de botão, né? Exatamente. Então, comecei muito novo. Depois fiz faculdade de veterinária, me formei em veterinária. Atuei durante 10 anos na veterinária. E hoje não mais. Hoje só na atividade musical. Veterinária de cordas. Hoje não trabalho mais, só toco. E a TVE convida para que você fique aí, porque eu volto no próximo bloco. Marcelo Caminha e Marquinhos Molinari, aqui no Galpão Nativo. No nosso quadro Coisa de Gaúcha de hoje, nós vamos bater um papo com o seu Ari. E aí, o homem que faz as botas mais caprichadas no Rio Grande vai nos mostrar como é esse preparo todo para uma bota bem gaúcha. Tudo inicia com as medidas. A gente mede o pé, desenha o pé. Fez o cano, o cano está pronto. O cano está pronto. E o pé depois é o... Aí eu vou montar o pé dela aqui depois. Aqui ela já está... Já tem um... Já está o pé. Uma ideia já tem. É, aqui ela já está formada. Essa bota aqui tem o nosso colega lá, o Elton. Saldanha. Essa é de Saldanha. Olha aí, Saldanha, ó. Aí, para começar uma bota... Aqui vai ser preso o contraforte, aquela parte dura do calcanhar. Eu prendo o contraforte lá, que na parte do calcanhar vai ficar com três cores. Coloco a forma na minha perna. Ela tem uma palmilha embaixo que é para ser... Onde vai ser fixada o pé. Agora é só na base do alicate. Eu vou alinhavar ela aqui para depois eu montar. Agora, essa aqui é a parte do bico. Que é a parte que fica firme. Que pode escutar uma pedra, jogar futebol com ela, né? Isso aí. Jogamos muito futebol já de bota e bombacha. A biqueira está pronta. Agora é uma lixa. Essa aqui é uma lixa que é para dar uma emparelhada. Certo. Está pronta. Agora eu tenho que tirar essa parte de baixo aqui e fechar aqui para depois eu botar a sola. Para pôr a sola depois. E a sola como é que ela é fixada depois? Aí é colada e torneada. Tornhada. Seu Arito, depois de todo aquele molde que o senhor preparou o pé da bota, agora o senhor vai preparar a sola da bota, né? O solado da bota. O solado para depois que vai vir o taco. É para ela ficar assim como está essa aqui, ó. Essa aqui já está consolado. Tá certo. Foi botar no revestimento de EVA. Está o salto. Então, a partir de agora eu vou mostrar como é que eu faço. Para tornear. Para tornear. Então vamos ver. Você prepara o furinho para depois entrar aqui na bandeira. Exatamente. Exatamente. E é o caso do que faz o torneamento. Ó. Depois atora ele. Atora ele. É o lixo. Lixo. Então agora já está pronta aqui a bota. Essa aqui não é a do Saldanha. A do Saldanha está lá secando, né? Sim, tem que ficar 24 horas. 24 horas secando. Mas a bota ficou bonita. Essa aqui é uma barbaridade. E nós ficamos por aqui com o senhor Arinho. O nosso muito obrigado. Nos ensinando como se prepara uma bota gaúcha. E agora vai do estúdio com o Saldanha. Um abraço, hein, Saldanha? E também o nosso amigo Marcelo Caminha, que está por lá no estúdio com vocês. Um abraço, Saldanha. Galpão Nativo, hoje lançando este CD que traz um projeto maravilhoso de resgate musical com instrumental, personalidade. Olha aí, rapaz, que bonito. Marcelo Caminha trazendo além dessa pesquisa suas canções. Todas autorais e muito bonitas de se ver dançável para cima. Um astral maravilhoso. Fica à vontade e mostra para nós a dança dessas gurias aí. Marcelo Caminha. Pois essa história que eu vou contar para vocês agora é uma história de umas moças que chegaram para falar comigo. Depois de um show assim como a gente fica, sabe, assinando os discos, tirando foto e tal e tal. Chegaram umas moças muito bonitas, mas muito estranhas, viu, Tchê? Eu vou contar para vocês a história aqui, pessoal. Eu faço força para entender o mundo novo E essas modas que o povo de vez em quando inventa Tem moça linda com uns desenhos no couro E outras que parecem touro Com as argolas nas ventas Em desses dias uma de gancho no imbigo Se engraçou aqui comigo E me amostrou uma dança Mas parecia outra judeada da boca Corcoviando que nem louca Com uma bicheira na pança Vai se agachando com as mãozinha no joelho E faz biquinho no espelho Quando vai tirar uns retratos Eu não entendo a dança dessas gorilhas Parece que nas virilhas Tá cheia de carrapato Vai se agachando com as garrapato Vai se agachando com as mãozinha no joelho E faz biquinho no espelho Quando vai tirar uns retratos Eu não entendo a dança dessas gorilhas Parece que nas virilhas Tá cheia de carrapato Chama uns louco Chama uns louco De cabelo escrafunchado E um parente afrescaiado Com cara de lobisomem Ai pai Me apresentou umas amiga ajeitadinha Reparei que tudo tinha Só duas letras no nome É verdade rapaz Ali a Mi A Cia Ju A Poiapá Sem falar o nome dos piá Que eu não sei nem escrever É uns nome gringo Que eu não me arrisco a falar Caprichado nos H E tapado de dobro em V Vai se agachando com as mãozinha no joelho E faz biquinho no espelho Quando vai tirar uns retratos Eu não entendo a dança dessas gorilhas Parece que nas virilhas Tá cheia de carrapato Vai se agachando com as mãozinha no joelho E faz biquinho no espelho Quando vai tirar uns retratos Eu não entendo a dança dessas gorilhas Parece que nas virilhas Como é que é, pessoal? Tá cheia de carrapato Um abraço a todas essas moças bonitas Que são fãs do Marcelo Caminha Um abraço, gurizada! A dança dessas gorilhas Quem é a letra do... Dionísio Costa, né? Esse poeta sabe tudo Esse é tatuado nessas coisas, né? Eu digo, tem que ser ele ou vanidade Os dois que tem essa versatilidade alegre, irônica, reverente E que este gênero alegre, festivo, engraçado Faz parte, né, Elton Saldanha A nossa música folclórica é recheada já Desse hábito de se cantar coisas Que hoje o pessoal chama de bullying Mas sempre se caracterizou como uma brincadeira Brincadeira Você foi brincadeira Quem é que não teve apelido Quem é que não tinha uma berruga Hoje o pessoal usa piercing, tatuagem Faz dancinha no julho Mas a gente sempre teve isso como coisa alegre, né? Exatamente A gente brinca com essas coisas Como tu tens uma obra também Que tem esse lado engraçado Com músicas alegres e tal Porque o gaúcho também é isso, né? O gaúcho é alegria É pacholice e tal O pessoal quando leva para o ambiente De caracterizar isso como crítica ou como bullying E inger essas relações Exatamente Imagina, eu te chamo de violeiro e digo Eu não sou violeiro, sou um concertista Ou seja, tu leva para um campo muito delicado das relações Ou dá boi na vermelha Aí o cara se ofende Ou branquela Aquela coisa que tu tem na intimidade, né? Eu tenho amigos que a gente chama de negro De negrinho Isso, é E tem pessoas que se tu chamar daqui a pouco Vai levar um processo, ou seja É muito complicado isso Eu acho que a forma como se transmite Se chama ou se chama alguém de alguma coisa A forma como se faz isso Eu acho que diz tudo Se tu fala Que nem a gente está brincando com essa letra aí Das gorias, né? Das tatuagens É uma brincadeira É uma brincadeira Então não tem maldade, na verdade E outra, se tu usa uma tatuagem É uma tatuagem Não tem problema nenhum Eu estou usando de chapéu Os caras falam Ô, de chapéu, sou eu mesmo Ali no CD, na parte do solo de e-mail Eu digo Olha, pode usar, pessoal Não tem problema Está tudo liberado Mas e outra Isso é uma coisa como usar uma roupa, né? Exatamente Usa o que acha adequado, né? Esse rapaz te acompanha Vocês estão muito bem integrados no rito O show é vocês dois Tem mais gente Como é que é? Então, não pode estar conosco aqui hoje Porque está na aula O Marcelo Caminha Filho Está fazendo faculdade na URGS E com um negócio de prova e tal Não pode estar aqui Mas nós fazemos um trio Com um contrabaixo O Marcelo Caminha Filho no contrabaixo Aqui na percussão Esse moço natural lá da Vacaria, rapaz Dos Pinhadão, já conheci o rapaz Esse é dos Bueno Marquinhos Molinari Na percussão Que nos acompanha nas apresentações também E a dona Lúcia Caminha Que está nos assistindo Faz a produção Faz a produção E o contato para contratar o Marcelo? O contato pode ser pelo telefone 5199630570 Ou então pelo site Que é mais fácil Está tudo ali anotado MarceloCaminha.com E se for lá no Google Vai cair lá no site Já se comunica Exatamente Tem rede social também Temos todas essas coisas aradas Novidades e tudo aí E para achar o CD? O CD vendido exclusivamente Na loja virtual do site Tem que ser por ali Só por ali Assim como todos os demais produtos Nossos também lançados Só Ali encomenda Lojacaminha.com.br Lojacaminha Que maravilha Ou então nas apresentações Nos shows que a gente tem Sempre também E o tal de baile de bacudo Como é que é? Baile de bacudo é uma invenção do Vanidade Foi um baile lá para o lado da fronteira da Uruguaiana Que é a terra dele lá, né? Vamos contar para o pessoal essa história também Começa assim com um ponteio de violãozito Que baile bom Aquele lá da fronteira De cordeira e violão No balanço da vaneira Tinha um pandeiro Com guiso de cascavel Dando compasso o canteiro De se tirar o chapéu Ficava cheio O salão de costaneira Os casados pelo meio E os solteiros pelas beiras Veio o grande taura Que dançava até de esporas Num dedilhar de guitarra Que se ouvia a campo fora China bonita Se passando por donzela Pra mode de fazer fita E o xiru pelear por ela Guasca enciumado Com o solado das primas Bebendo-lo arrobado Num olhar de relancina Que baile bom Aquele lá da fronteira De cordeira e violão No balanço da vaneira Baile de bacudo Com relincho e sapucai Aceso num fim de bom Lá na costa do Uruguai Baile de bacudo Com o vane darde Lá na costa do Uruguai Deus o livre Você dá vontade de sair dançando, hein? Pois é, Nath E de violão ainda, Nath Tu sabe que Nós desde sempre Aprendemos música só com violão O acordeão era algo Bem distante da fronteira Eram poucas pessoas que executavam E lá se fazia dois violões Então se fazia solos E acompanhamento Sempre numa dupla de violeiros Era bem raro Tu ver um acordeonista Era até um instrumento Que tu não encontrava Eu lembro da minha infância Só de um gaiteiro E aquilo era uma dificuldade De encontrar aquela pessoa Então essa sonoridade Me remete Ao início da musicalidade Dos festivais Que sempre usaram Muitos violões Que inclusive grupos Que só tinham violões, né? Que não tinham nem acordeão Que coisa boa, Elton E ninguém melhor que tu Para abalizar Confirmar isso tudo Essa nossa ideia Não, e até porque Esse nosso projeto Que conheces tanto A música E conheces tanto Essa região da fronteira Também E o violão e a viola Já estavam aí Bem antes do acordeão Ou seja, o imigrante Tem que trazer o acordeão Nós temos uma música caipira Muito sedimentada Em cima desse instrumento Exatamente E este disco também Para complementar É uma influência brasileira Sem dúvida Porque nós temos O violão fronteiriço Das milongas Dos chamamés Mas essa levada De modas de viola Vem muito do centro do país É da música brasileira E afinal de contas Nós somos Eu gosto de dizer isso Aí não vamos parar Lá em Portugal Nós somos música popular brasileira Sem dúvida A gente não pode separar isso Música tradicionalista Música nativista É muita música popular brasileira Nós temos o direito De nos sentir brasileiro Nós colocamos Como se fosse uma abordagem regional Mas não Ela é totalmente brasileira É isso que a gente quer mostrar Neste violão Que parece uma viola caipira Parece um som realmente De música caipira E é isso que a gente quer E oficinas de música Tem feito Oficina Violão Gaúcho Um projeto que existe Há 12 anos Que a gente sempre que possível Desenvolve nos municípios Que vamos fazer as apresentações Os shows A gente desenvolve Porque eu tenho Esse trabalho didático também Como eu te falei Desde os 13 anos da idade Dando aula de violão O curso Violão Gaúcho Desde 2001 Em Porto Alegre Portanto fazendo 15 anos Hoje está moderno Uma barbaridade Porque está pelo Skype Hoje pela internet O cara está lá No fim do mundo Está estudando violão Não tem problema E pode também Fazer uma relação Direto com aluno Sim Direto com aluno Através de vídeo Quem quiser Entrar em contato com a gente Para obter informações É só ligar nesse telefone 5199630570 Rapaz então Depois desse Essa bela aula E resgate de cultura Musical do violão gaúcho Nós vamos ficar com a Polquinha do seu Kleber Polquinha do seu Kleber Essa é para a Lé Moada Que está nos assistindo aí Porque é É tradição gaúcha também Agradecer A presença desse grande artista Pesquisador Professor de música Meu amigo Marcelo Caminha Com esse instrumento Maravilhoso Olha Ele tem que aplaudir O Lutier Que está trabalhando Teus instrumentos E o Marquinhos Molinari Lá da Vacaria dos Pinhais E vamos encerrando hoje Galpão Nativo Com Polquinha do seu Kleber Vamos simbora aqui Vamos lá 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 Vamos lá